A celebração realizada na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo na noite desta segunda-feira teve como tema a figura do padroeiro. Com o texto bíblico Mestre, em atenção à sua palavra, lançaremos as redes. A missa teve momentos de destaque, como a encenação do texto Uma criança da catequese imitando o então apóstolo Pedro, a bênção da nova imagem do padroeiro de Pato Branco e ainda a bênção dos representantes das pastorais e movimentos da igreja que integram o conselho da paróquia. Foi a primeira celebração da novena de São Pedro. Cada dia vai ter uma bênção especial das crianças, dos jovens, da família. Vai ter também do dia do trabalho, pedindo a bênção das carteiras também de trabalho. Então venha, cada dia é um dia específico. Nos sábados vão ter a inauguração da Pia Batismal também, que está quase pronta ali também. Muito bonita também, da parte religiosa. É muito interessante a gente participar cada dia, a novena, fazer uma novena. Cada dia pedindo as bênçãos e as graças de Deus. Abrimos esse espaço, então, que vocês possam participar junto conosco, principalmente das celebrações. Sejam bem-vindos, venham participar conosco. Nesta quarta-feira começam os festejos do pavilhão São Pedro com comidas típicas e entretenimento. É o momento de nos encontrar, sair da missa aqui, ir lá tomar um cantãozinho nesse frio que nós estamos tendo aí. Aproveitar o momento e curtir também o nosso momento também de confraternização com as pessoas que vêm celebrar conosco, que está aqui na presença também de São Pedro. Então, nós queremos as duas coisas, mas não deixe de participar, principalmente da parte religiosa, que nos conduz à vida que nós temos aqui de igreja, que é o que conduz a graça e o amor de Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL